Música Foi aberto oficialmente nesta terça-feira o mês de vacinação dos povos indígenas. O evento que inaugurou a campanha deste ano ocorreu na aldeia Wanká, uma comunidade de caingangues no extremo sul de Porto Alegre. A campanha busca intensificar a cobertura de vacinas na população indígena e aumentar a vigilância epidemiológica de doenças. A ação é uma mobilização integrada entre os órgãos de saúde do município, Estado e União. Além da atualização do calendário vacinal, os indígenas vão receber também atendimento odontológico e monitoramento da saúde da mulher e da criança. Também serão realizados testes rápidos para doenças infecciosas e coleta de exames. A campanha, que está na sua 13ª edição, vai atender 120 aldeias em todo o Estado até o fim de maio. Nossa maior cobertura vacinal para a influenza são nas populações indígenas. E por que isso é importante? Porque as populações indígenas são consideradas instituições fechadas. Qualquer doença transmissível, como a própria influenza, dentro de uma comunidade indígena, é um risco de transmissão para toda a aldeia. No Rio Grande do Sul, a população de aldeados é de 23 mil pessoas, que recebem uma abordagem diferenciada na prevenção de doenças. Todo o atendimento de saúde é bem-vindo, mas hoje ele é um dia muito importante porque a gente tem todos os profissionais aqui. E a gente espera que isso não venha a acabar nunca. Porque a mesma preocupação do governo é a preocupação da gente como liderança dentro da aldeia e a gente sempre quer o melhor para a comunidade.